Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, vai ser um videozinho mais curto, certo? Muita gente tá tendo esse probleminha com o Lumion 2023, certo? E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como solucionar esse erro aqui. Então eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, pessoal, porque tem muita informação e eu tenho certeza que se vocês deixarem passar qualquer coisa, pode ser que dê erro aí no Lumion de vocês e depois fica mais complicado pra vocês tentarem corrigir, certo? Então, primeiramente, eu vou mostrar que erro é esse e depois vou dar a solução. E esse vídeo vai ser também dividido em duas partes, certo? Então eu peço que vocês assistam a primeira parte, que é essa aqui, e a segunda parte eu digo no final. Esse erro aqui, pessoal, falha geral de conexão, embaixo aqui tá dizendo entradas de arquivo host detectado. Então, essa versão 23.1.1 do Lumion foi desativado o servidor, certo? Eu não sei se foi o próprio Lumion que desativou ou quem adquiriu essa propriedade que usou aí o servidor. Não sei muito bem como funciona isso, mas eu sei que foi desativado essa versão 2023.1.1, esse servidor, certo? E muita gente veio falar comigo aqui, olha, no Facebook, no grupo do Lumion, é que tá com esse problema, olha, o mesmo problema. Fora o Instagram também, que várias pessoas vieram falar comigo, no Telegram também. Então, a versão, olha, que vai tá funcionando, várias pessoas estão utilizando a versão .4.2 do Lumion, certo? Vocês podem ver aqui, olha, eu já tô com essa versão funcionando, certo? A data de hoje, 19 de janeiro de 2024. Então, a segunda parte, pessoal, desse vídeo, eu vou tá colocando lá no meu Telegram, que eu vou tá mostrando o passo a passo de como vocês vão tá corrigindo aí esse erro, vão tá instalando direitinho o Lumion 2023 no computador de vocês. E o que eu peço é só que vocês curtam, deixem algum comentário aqui, compartilhem também, porque deu um certo trabalho pra tentar corrigir isso. Eu também não posso colocar tudo aqui no YouTube, certo? Então, eu vou tá colocando na segunda parte desse vídeo lá no meu Telegram. Então, o QR Code vai tá aqui do lado, pra vocês estarem indo lá e tá assistindo essa segunda parte. E, como eu falei, se vocês gostaram dessa dica, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E valeu, pessoal!